Bem pessoal, vamos ao nosso exemplo 2 dessa aula 7 e esse exemplo consiste no seguinte nós queremos estudar essa funçãozinha aqui que não está muito bonita que consiste no seguinte, se x for maior do que 2 a regra dessa função vai ser raiz quadrada de x quadrado mais 7 menos 6 se x estiver entre menos 3 e 2, a função vale 0 e se x for menor que menos 3, a função vale 1 sobre x mais 3 de acordo? e eu quero que vocês me digam como essa função se comporta nos reais muito bem, vamos lá, solução solução bom gente, antes de mais nada como essa função se comporta em R? vejamos, olha só, para x maior do que 2 a regra é essa daqui bom, aqui nós temos um problema, será que essa função está bem definida para x maior do que 2? quer dizer, isso aqui não vai nos dar problema por exemplo, para x igual a 2, vou só que 2 ao quadrado 4 mais 2, 6, menos 6, 0 para x igual a 2, ela vale 0 quer dizer, valeria 0 para essa regra, mas não está definida e entre menos 3 e 2, tudo bem, vale 0 e para x menor do que menos 3, se você colocar o menos 3 vai zerar o denominador mas para x menor do que menos 3, nós não temos nenhum problema aqui a função é calculada tranquilamente no valor que você quiser então, está mais ou menos evidente quem não se convenceu, procura analisar com mais calma mas está mais ou menos evidente que para valores diferentes de 2 e menos 3 essa função não tem nenhum problema qualquer valor que você pegar é diferente de 2 e menos 3 você usa uma das três regras e calcula direto sem nenhum problema, está certo? então, o que nós queremos verificar é como essas funções se comportam próximos do 2 e próximos do menos 3 de acordo? eu não vou fazer os detalhes disso que eu comentei porque eu acho que está mais ou menos claro mas se você não se convenceu acha ou domina essa função fatora esse polinômio faz o cálculo direitinho, avalia se convença do que eu disse é verdade tá? então nós temos o seguinte para x igual a 2 limite quando x tende para 2 só que agora, claro você tem que considerar se é pela esquerda ou pela direita de f de x isto é igual pessoal limite quando x tende para 2 pela esquerda dessa função vai assumir que regra quando x tende para 2 pela esquerda são valores menores do que 2 portanto olha está aqui dentro x menor do que 2 então isso aqui é na verdade limite quando x tende para 2 pela esquerda de 0 né gente porque desse lado a função vale 0 vale 0 e quanto é que vale isso? bom o limite da constante e a própria constante vale 0 tá? agora pelo outro lado do 2 limite quando x tende para 2 pela direita da função f de x isto é igual ao limite quando x tende para 2 pela direita qual é a regra dessa função quando x tende para 2 quando x tende para 2 pelo lado direito é x maior do que 2 a regra é isso que está aqui então você vem e calcula raiz quadrada de x quadrado mais x menos 6 aí você verifica que essa função aqui esse cara vai para 4 esse cara vai para 2 e tudo isso vai para 0 de acordo? a primeira conclusão você já pode tirar aqui o limite existe em x igual a 2 e vale 0 por que o limite existe em x igual a 2? porque a esquerda do 2 o limite é 0 a direita do 2 o limite é 0 portanto o limite existe e vale 0 em x igual a 2 vamos para a próxima para x igual a menos 3 então vamos lá limite limite nas gerais quando x tende para 3 ou menos 3 pela esquerda de f de x igual limite quando x tende para menos 3 pela esquerda pergunto a vocês quando x tende para menos 3 pela esquerda qual é a regra da função? bom tender a menos 3 pela esquerda tender por valores menores que menos 3 está aqui valores menores que menos 3 essa é a regra 1 sobre x mais 3 agora quando x tende para menos 3 esse cara aqui tende para menos 3 esse cara todo tende para 0 de qual lado? lado direito ou lado esquerdo? como isso aqui é algo do tipo 2,99 negativo isso aqui tende para 0 pelo lado direito portanto este limite vale mais infinito de acordo? bom e agora e agora aqui limite quando x tende para menos 3 pela direita da função f de x isso é igual quanto vale a função quando x é maior do que 3 está do lado direito do 3 do lado direito desculpa do menos 3 é 0 certo? isso aqui então é limite quando x tende para menos 3 pela direita de 0 obviamente isso vale 0 então a conclusão que a gente chega é como os limites laterais deram coisas distintas mais infinito e 0 o limite não existe em x igual a menos 3 ok só um pouquinho vamos corrigir só corrigindo aqui um pouquinho gente olha só aqui é aqui x tende para menos 3 pelo lado esquerdo é quando ele tende a 3 pelo lado esquerdo é 3 3,01 3,001 é algo um pouquinho maior do que 3 em módulo né então só corrigindo aqui vai dar negativo esse cara aqui na verdade é negativo tá certo? então corrigindo aqui é negativo tá de novo por quê? porque x tende para 3 pelo lado esquerdo o lado esquerdo é algo maior do que 3 em módulo 3,01 por isso aqui vai dar negativo e portanto 1 dividido por algo muito pequeno corrigindo negativo tende a 0 por valores negativos e aí divide vai dar negativo tá bom? só para corrigir ok